Minha fé não está firmada As coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele veio, sim, amém Só mente dele e mais ninguém Adeus, seja um louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus A porta abrir Ele é Deus Vai se fechar Continua sendo Deus Se a doença me é Ele é Deus Pra meu povo Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele vem, sim, amém Somente dele e mais ninguém Adeus Seja um louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Vai se fechar Continua sendo Deus Se a doença me é Ele é Deus Se a doença me é Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu adoro pelo que é Deus Eu adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas o que houver Sempre será Deus Eu adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas o que houver Sempre será Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Vai se fechar Continua sendo Deus Se a doença me é Ele é Deus Se a dor não for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não é Continua sendo Deus Ele é Santo Ele é Deus Ele é Santo Ele é Deus Ele é Santo Ele é Deus 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 Ele é Deus